E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation, agora com o Artanis, né? Então, da última vez a gente havia jogado com a Zagora, jogamos com o Honey Horner, e agora nós vamos tentar com o Artanis. Então, vocês sabem assim, a minha jogabilidade do Artanis, que a única coisa diferente que eu faço é, em vez de 3, eu faço, pode ser, 4 Gateways, pra ter uma alta produtividade de tropas. Mas de resto assim, é tudo igual, sem muitas novidades, tá? Esse mapa você já sabe o que tem que ser feito, mas a única coisa diferente é que temos 2 Mutation, que uma delas é... Vai tá saindo assim, lavas, né? Geysers de lavas, né? Que no mapa, assim, aleatoriamente, vai tá danificando suas tropas terrestres e aéreas. E outra que quando você for matar os inimigos, ele vai tá dropando ou soltando vários infestados, né? Terran. Então, não é um mapa assim tão difícil, dá pra fazer assim de boa tranquilamente. Então, vamos lá. E aí, deixa eu fazer aqui o Gateway. A única desvantagem do Artanis é que ele tem muita construção pra fazer, tem muito upgrade pra fazer. Então, às vezes assim, ele demora um pouco, mas pra desenvolver, né? Mas só que a contrapartida é que uma vez desenvolvido, que nem eu falei em outros vídeos, ninguém segura o Artanis. Porque o cara é super, ultra, mega blaster fodástico, né? Então, é forte pra caralho, velho. Então, eu gosto bastante. O Artanis, ele também tem um dos especiais também muito, muito da hora, né? O ataque e a defesa dele também é ótimo, pois ele consegue dropar, dropa em qualquer lugar, né? Então, cara, é muito bom. Artanis é tudo de bom, né? Então, eu gosto bastante. Então, tem alguns mutations em que eu não consigo com a Zagara. Por exemplo, quando eu vejo que o inimigo, assim, é muito forte, aí a Zagara não consegue dar conta. Então, aí quem é que eu uso? Eu uso o Artanis. E pode ter certeza que o Artanis, ele dá conta do recado. Então, é um herói, assim, que eu gosto bastante. Eu recomendo também, né? Vocês masterizarem este personagem. E deixa eu fazer aqui um... O Forge, o Cybernet Corner pra destravar as tropas aéreas, que seriam os... Cadê? Os Dragun. Aí, depois, eu vou fazer o Robotic Facilites. Vou fazer o Pilot, alguma coisa, né? Que... Deixa eu fazer o... Ah, não. Ainda não... Tem que finalizar aquele negócio pra... Tem que finalizar a construção pra eu poder fazer o Robotic Facilites, né? Então, tem que primeiro finalizar isso aí. Que é aquele negócio do... Cybernet Core, né? Então, tem que primeiro finalizar isso aí. Aí, feito isso, agora já tá desbloqueado. Eu vou fazer o Robotic Facilites. Que dá pra... Que é bom você pra fazer os Immortals. Mas... Eu vou já pular pro Stargate. Warp Stargate. Pra poder fazer os Tempest. Vocês sabem que minha metodologia... É atacar com o Tempest. Então... Basicamente, minha tropa é... Zalotes, Dragun e Tempest. Então, eu acho que... É o que tá bem mais equilibrado. Eu gosto bastante. Eu vou fazer mais um Warp Stargate. Pra ter uma alta produtividade de Tempestes. Então, deixa eu aqui avançar um pouco. Eu vou droppando aqui as minhas tropas aqui em cima. Então, isso que é legal. O Artanis, ele consegue assim... Ter uma alta mobilidade. Então, se vier ataque, é só você jogar esse... Esse negócio energizado. E você solta suas tropas aonde você quiser. Então, é bem... Bem da hora. Deixa eu fazer aqui os upgrades dos Zéalotes e dos Dragun. Destrói-los, ou essa força vai ter a sua campeã. Melhorar, né, o Observer e fazer upgrades para o Imortal. Então, já apareceu o primeiro híbrido. Então, é bom a gente... Ih, o que eu ouvi com minhas tropas? Já morreu? Caramba! Eu vou fazer aqui alguns upgrades. Se gobi, acho que eu vou ter que usar o Especial Solar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou ter que usar o Especial Solar. Não tem jeito. Eu vou soltar aqui o Especial Solar, né? Do Artanis. Cara, esse Especial é muito louco, velho. É super, ultra, mega, blaster. Fodástico. Tá vindo o ataque, então vamos matar, né? Com o Tiro Espacial. É bom, acho que a gente fez tudo, né? De todas as construções necessárias. Deixa eu fazer aqui a minha base secundária. Nexus, Nexus. Eu vou fazer esse negócio, né? Pra melhorar o Tiro do Tempest. Eu vou fazer esse negócio pra também melhorar a visão, né? E a velocidade do Observer. Então, tem assim muito upgrade, né? De escudo, de arma, de defesa. Então, tem algumas coisinhas assim muito chatinhos. Ah, caramba, tem mais outro híbrido. Opa, volta aqui, volta aqui. Poxa, não vai dar uma volta, né, velho? Ah, será que eu compro Tempest? Teoricamente, eu tenho grana, mas... Espera um pouco. É, vou ajudar com um tiro espacial. Né, já que eu não mandei as minhas tropas. Pelo menos, esse é o mínimo que eu posso fazer. Deixa eu dropar aqui algumas tropas aqui. Deixa eu energizado. Eu joguei alguns Zelotes pra poder ajudar. Cara, esse campo de força é bem legal, hein? Eu usei aqui o Emergency Shield, né? Pra ajudar aqui, né? Na destruição. Então, ainda não tô, assim, né? Na plenitude, né? Então, isso que eu não gostei. Demorou um pouco, assim, pra desenvolver. Então, deixou aqui, opa, deixa eu fazer aqui o espião. Acho que a gente não vai, eu não vou enrolar tanto, né, nesse jogo. Eu vou fazer assim o básico. Eu já fiz aqui, eu já coloquei os primeiros upgrades, né? Iniciais de arma, de escudo, de defesa. Aí, vamos lá fazer a missão secundária, ó. Que é destruir duas, duas naves, ou dois monstros voadores. Eu vou fazer aqui, os últimos upgrades, né? Dos Zelotes e dos Dragons. Eu preciso comprar Tempeste. Nosos inimigos vão cair, né? Matei com dois tiros, né? Só pra ajudar, mas... Não surtiu muito efeito, foi muito tarde. Ahn... E nós compramos o nosso Tempeste. Então, agora, agora sim, aí sim, cara. Agora as coisas estão... Tão bem, tá garantido aqui. Vou ter que comprar mais um Tempeste. Ué, da onde que vieram esses Ergreens? Usei aqui o Emergence Shield. Tá vindo o ataque, então deixa eu dropar aqui algumas tropas minhas. Ah, é tropa aérea. Ó, meu colega, ele transformou no Dragão aqui, né? Pra... Pra me ajudar. Então, aí que é legal, né? Quando... Ambos se ajudam, né? Aí fica bem da hora, mas... Tem uns caras aqui, eu vou te falar, ó. Que não ajuda por... Porcaria nenhuma, né? Aí deixou ele energizar aqui. Dropar minhas tropas. Tempeste. E vamos avançar. E... Tá vindo assim mais um híbrido, então vamos lá. Oh, vou soltar com o especial do Arkane. Tá vindo muito inimigo. Ainda mais desse híbrido vermelho é muito... Muito a pena. Então, é bom você matar logo. Então, tem algumas construções, então vamos fazer aqui a limpa da base de inimiga. Uh, Ultralisk. Uh, Ultralisk. Eu acho que já terminou. Não tem mais estruturas inimigas. Então... E aí? Mas vamos fazer aqui a missão... Se eu for na área, né? Destruir aquela outra nave... Ou outro monstro, sei lá, voador. Mais um Tempeste. Outro Tempeste. Bom, meu amigo, meu colega, ele foi fazer a missão secundária, então eu vou aproveitar pra destruir a base inimigas. Eu ativei aqui o escudo emergencial. Emergencia. Vou esperar... Vou energizar isso e comprar mais Tempestes. E aí? Todos os Elementals foram erradicados. Agora, retornem sua atenção completa ao Rakshir. O que é isso? Os seus alunos são mais fortes. Nós ameaçamos a glória da batalha. O que é isso? O que é isso? É, até que não foi tão difícil. Esse mapa é de boa, gente. Não é tão difícil, não. Dá pra fazer tranquilamente. Só assim no começo que vem esses híbridos. Aí fica te enchendo o saco quando você não tá nem desenvolvido. Aí sim, aí ele demora um pouco assim. Aí sim que é um pouco mais difícil. Mas depois que você desenvolveu aí é de boas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a glória do final. Minha vida para eles. Você requerir mais gaso Vespinha. Minha vida para eles. Estes rebeldes têm uma posição em frente. Vocês devem destruir o seu caminho para combater os inimigos. Tudo para a vitória! Nós vamos destruir. A hora está quase à mão. Tenha seus armazes constantes para que eu possa destruir o inimigo. Os Hybrides de Amon estão muito melhorando suas fortes campeões. Eles devem ser eliminados imediatamente. Vou usar o Escudo Emergencial. Será que dá tempo para soltar o Especial do Artami? Vou soltar, vou soltar a bola. Vou soltar, vou soltar a bola. Vou soltar. Aí já era. Já Elvis. Então... Terminou aqui. Aí é só ficar próximo aqui aos heróis para... Finalizar aqui a game play. Vocês procuram o nosso upgrade completo. Vocês procuram o nosso ajuda? Cadê? Cadê? Então... Good Game! Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa game play. Deixe seu like, comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Então é isso. E terminou o Rakshil. Que um apatente de vista. Que um apatente de vista. Quando o dia vem, eu espero que o Alirat tenha prova de ser uma desafio mais melhor. Que um apatente de vista. Quando o dia vai vir, eu espero que o Alirat tenha provado um desafio mais adequado. Se inscreva no canal.